Oi, gente, desculpa a bagunça aqui, tá? Mas, ó, esse é o meu paquipódium ou partipódium, não sei, são três exemplares de uma só espécie. Partipódium é... Deca-ri, eu acho que é deca-ri, calma. Ou deca-ri, é um negócio assim, deca-ri, tá? Olha, eu tenho esses três, né, eu comprei, eu acho que cinco sementes. Quando eu comprei, pode um deca-ri. Esse não é igual o Sanderson ou Sanderson. Esse aqui não tem espinho, graças a Deus não tem espinho. Olha, mas tem o caulezinho lenhoso, ó, parece que vai dar um caudezinho bonitinho. E esse é o menorzinho de todos, apesar de ser as sementes todas iguais, adquiridas na mesma época, eu posso falar pra vocês depois, caso vocês queiram. Quantos meses eles têm? Mas eu acho que eles não têm mais do que cinco meses. Essas são as minhas paixões. Como eu comecei a gostar de rosa do deserto, que tem cáldex, né, são os gorduchinhas, então, automaticamente, eu passei a gostar de tudo que deu uma forma de bolinhas ou aquelas coisinhas gorduchinhas, fofuchinhas, assim, abaixo da copa. E aí, eu tenho essa. Quando eu comprei, quando eu comprei essas sementes, eu paguei 20 reais cada semente. Tá? Mas eu tenho paixão pelos fuckpodium. Eu tenho o sandersi, eu tenho o bispinoso suculento. Tenho mais dois ou três que chegou de sementes, né, que eu ainda não plantei. Mas vou aproveitar pra plantar, que nós estamos em época de calor. Mas sou muito apaixonada também pelos fuckpodium. Caso você tenha algum fuckpodium aí, o pessoal da RDF, eu quero, eu quero, eu tenho interesse. Não tenho dinheiro, mas eu tenho interesse. Tendo interesse, você sabe que a gente corre atrás, né, e acaba conseguindo as coisas. Por enquanto é só, gente. Tendo interesse, você sabe que a gente corre.